Morador de Minas Sul, na região norte do estado, que registrou um redemoinho de poeira na cidade. Deixe-me ver, por favor. Eita! Pensa, larra o cabelinho ali dentro, hein, gente? Hein, Josi? A senhora faz aquela escova... Como é que chama o marido, Josivalda? A Josi? Wesley? Aí a Josi lava o cabelo, né? Todo cheirosinho pro Wesley, e dá aquela cafungada no cangote. E, de repente, peça um negócio desse aí no bairro. Ah, vou dizer a você, viu?